Olha esse caso que aconteceu na Vila Irmanduça e na Zona Sul de Terezina logo no começo da manhã. Três homens foram assaltar um mercadinho. Acho que era Ripar do nome do Mercadinho lá. Mercadinho Ripar. Você sabe onde é? Eu vi na Irmanduça, né? É na Irmanduça, eu já passei por lá, sim. Pronto, pois olha essa história, Galego. A turma, os três, iam assaltar o Mercadinho Ripar. Tava tudo certo, tudo pronto pra fazer o assalto. Mas o que eles não contavam? Com a presença da polícia. A polícia estava lá no momento do assalto. Resultado? Confronto entre policiais e bandidos. Um deles acabou morto, um preso e outro conseguiu fugir do cerco. Vamos ver na reportagem de Tiago Mello. O Mercadinho fica na rua Francisco de Assis Garcia, uma das mais movimentadas da Vila Irmanduça. Três criminosos invadiram o local às 6h52 da manhã dessa sexta-feira. Primeiro, uma dupla, com um deles de capacete. Depois, o terceiro suspeito entra. O caixa e um fornecedor foram rendidos e levados para o piso superior, onde mora o dono do estabelecimento. O empresário, a esposa e os três filhos ficaram reféns por mais de 20 minutos. As vítimas falaram que sofreram torturas físicas, com esganaduras, além da tortura psicológica, com muitas ameaças. Mas tudo indica, de acordo com as vítimas, que teve uma atuação física também. Enquanto a família ainda era feita refém, a polícia foi informada do que estava acontecendo. Uma pessoa da região percebeu a movimentação estranha e fez o chamado. Daquela janela de cima, onde fica um dos quartos da residência, os bandidos visualizaram a chegada da viatura. Dois desceram e daqui de baixo trocaram tiros com os policiais. Um dos suspeitos, identificado como Wallace, morreu no confronto com um tiro na cabeça. A polícia deu voz de prisão e eles revidaram. E eles estavam tentando escapar. Como a polícia tem já a técnica e no confronto, levou vantagem. Edinaldo Felipe Rodrigues da Silva foi preso dentro do mercadinho. Ele foi retirado às pressas para evitar um linchamento da população revoltada. Câmeras registraram a fuga de um dos suspeitos. Ele é conhecido como Gordinho e está sendo procurado. Notebooks, uma câmera fotográfica, dinheiro e outros objetos que seriam levados pelo grupo foram apreendidos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa recolheu projéteis de arma de fogo e dois revólveres utilizados pelos suspeitos. A gente não tem dúvida que aqui teve um roubo, um roubo consumado. A gente precisa dar perícia à investigação de seguimento.